É uma ocorrência em andamento agora, o Michel e o Bruno já têm as informações, um corpo que teria sido encontrado na Ilha dos Valadares, meu querido. Qual é o detalhe nesse momento? Boa tarde. Olá, Tony, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui do Voz do Litoral mais uma vez. Agora estamos na Ilha dos Valadares, do bairro 7 de setembro, quase aqui já na parte final da ilha, onde a gente recebeu as informações de um achado de cadáver dentro dessa residência aqui, Tony. Quando a gente chegou aqui no local, a gente já recebeu a confirmação de que de fato se tratava de um homicídio. Na manhã então desta segunda-feira, várias equipes da Polícia Militar foram acionadas aqui neste local para dar atendimento a essa situação, exatamente aí, Tony, nessa casa que a gente acompanha nas imagens agora. As equipes da APM então isolam o local, fazem a segurança desta residência até a chegada da criminalística e também do Instituto Médico Legal. Tony, o local exato aqui onde nós estamos, como eu disse, é quase no final da Ilha dos Valadares, próximo também ao cemitério municipal aqui da ilha, bairro 7 de setembro, rua 47. Bastante longe, bastante afastado ali daquela parte inicial da Ilha dos Valadares. Segundo informações, pessoas ouviram aqui no local disparos de arma de fogo vindos desta residência durante a madrugada. Já agora então, durante o final da manhã desta segunda-feira, quando pessoas conhecidas então da vítima chegaram aqui nesta casa, encontraram então já o homem que estava morto, ferido por disparos de arma de fogo. Como disse, Tony, as equipes da Polícia Militar foram acionadas, agora fazem o isolamento aqui do local, mas de fato já é a confirmação de mais um homicídio aqui na cidade de Paranaguá. Assim, né, Tony, como terminou o final de semana, terminou a última semana aqui na cidade de Paranaguá, no litoral como um todo, bastante violenta a próxima semana. Então é essa semana que se inicia também bastante violenta aqui na cidade de Paranaguá. A gente continua aqui no local, Tony, acompanhando os trabalhos aqui da Polícia Militar. É claro, essas informações vão chegando aqui à nossa equipe de reportagem e ainda dentro aqui do Voz do Litoral a gente atualiza, Tony. Muito bem, então eu nem vou te segurar aí, vou deixar você livre para trabalhar com o Bruno e a qualquer momento se pede passagem aí para entrar novamente e atualizar a informação, tá bom, meu querido? Bom trabalho, se cuide por aí, a polícia já está presente. Vamos ver. Então já são seis homicídios, né? Já vai para seis homicídios.